Parece que tem alguém na porta. Eu já volto, tá, José Cleiton? Já tô indo, já tô indo. Espera um pouco. Ué, uma caixa? E tem escrito mouse? Será que é aquele mouse novo que eu comprei? Deixa eu ver. Ah, são só pedras. Mas, espera aí. Embaixo das pedras parece que tem um papel. Olha pro lado. Nossa, mas que susto. Mas, espera aí. Parece que tem alguma coisa escrita atrás. Um passo para trás, olhe para a esquerda. Um passo para trás, olhe para a esquerda. Aí, que tu tá? Nossa, olha o que esses correntes fizeram com você. Vem cá. Ah, finalmente chegou. Ai, ai. Ainda bem que chegou o meu modo de óbvio, porque já tava difícil de usar esse mousezinho aqui. Tá, eu acho que agora foi a última fita. Agora é só abrir ele aqui, né? É só... A... abrir, né? É só... É que é um pouco difícil de abrir, tá? É só... Mas, mas que bagulho chato! Tá, eu acho que agora abriu melhor. Deixa eu dar uma olhada no mouse aqui. Tá, eu comprei um mouse novo. O meu mouse novo é esse daqui, é um Model O. E pra quem já assistiu outros vídeos do canal, ou simplesmente abriu a descrição desses vídeos, as pessoas sabem que eu já tinha um Model O. E eu comprei outro. Daí, tipo, não, não, não. Por que você fez isso? Mas, na verdade, esse meu outro, que inclusive tá aqui, ele estragou. Tipo, ele tava vivo, daí do nada estragou. Daí, eu dei uma pesquisada e pensei, tipo, ah, eu poderia comprar outro mouse. Eu já tinha um Model O, daí eu vou trocar pra outro. Só que eu gosto bastante do Model O. Então, eu só fui lá e comprei outro mesmo. E era isso. Mas, na verdade, não foi bem isso que aconteceu, porque antes desse daqui, eu ainda tinha comprado mais um. Só que o bagulho veio estragado e eu tive que devolver. Mas daí eu vou falar ao longo do vídeo. Inclusive, galerinha, fiquem até o final do vídeo, mesmo se vocês não gostarem. Já esmaga o botão do like e também cria 100 contas fakes pra se inscrever no meu canal. Só antes do vídeo começar, eu queria falar pra vocês sobre a Boost Machine. Que é uma empresa de otimização de computadores que tem uns preços muito acessíveis pra vocês. Os serviços ajudam demais, sendo em computador médio, ruim ou até muito bom. E você pode conferir um pouco mais dos resultados no canal Avaliações do servidor da Discord da Boost Machine. Se tu ficou interessado, o primeiro link da descrição vai dar pro servidor do Discord da Boost Machine. E lá você pode conferir os preços e se informar mais sobre os serviços. Agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Tá, tô aqui na primeira partida no mapa Fung. Inclusive, eu escolhi esse mapa aqui que eu não gosto muito, porque ele tem esse rush aqui que é tipo... 3km. Porque eu queria ver aqui, e se vocês conseguirem comentar aí pra ver o que vocês preferem, a posição da rede de câmera. Eu normalmente deixava ela aqui, tipo, pequeno aqui, mas também eu poderia deixá-la meio no meio, que eu já vi gente que faz assim. Eu também, eu não sei se ela tá pequena demais assim, eu poderia, sei lá, deixar maior assim ou... Ou assim... Tá, eu vou botar a câmera aqui. Ver se vocês gostam. E eu vou botar aqui, ver o que vocês acharem também. Daí, comenta aí. No vídeo de hoje eu vou deixá-la desse jeito, só que vocês comentem aí pra, tipo, eu ver qual é que é a melhor posição. Caso eu venha fazer outro vídeo com o handcam, porque, tipo, dá um pouco de trabalho fazer um vídeo com o handcam. Porque não tem meio que um suporte, assim, pra eu botar a câmera. Então eu tenho que dar uma pequena improvisada. Inclusive, eu nem devia tá fazendo esse vídeo com o handcam. Porque é literalmente o mesmo mouse que eu já usava antes. Não é como se eu tivesse comprado, sei lá, outro mouse. Daí vocês tem que ver, nossa, esse mouse aí, ó. Esse aí, esse daí é diferente. Inclusive, deu até uma aumentada no handcam, porque... Eu pensava que ia ser exatamente o mesmo mouse, só que se tu pegar pra comparar com o meu antigo, eles são da mesma marca, mesmo modelo, mesma cor, tudo. Só que, tipo, no antigo ele é assim, normalzinho e tal, ele clica desse jeito. Só que nesse novo aqui, dá até um zoom. Numa parte ali tem uma coisa que não... Não é nem ruim e nem boa, ela é basicamente a mesma coisa. Eu não sei, eu acho que tá pegando aí na câmera, dê uma olhada. Deixa eu ver, eu fiquei na minha base o jogo todo, só que o amarelo, aparentemente, não veio pra mim. Eu tô tentando voltar a fazer God Bridge, tipo, deu um pouco de vontade de eu começar a fazer ponte de novo. Só que o problema é que eu ainda não tô com a prática, eu não tô fazendo tão bem. Tá, eu acho que assim já tá bom. Chega aqui no amarelo. Ele tá bem distraído, então eu posso fazer um bloquinho aqui. Quebrar a cama. Cadê? Cadê o amarelo? Eu pensei que ele tivesse aqui. A cara do coelhinho. Tá, tomara que ele não venha pra meia ele agora. Ele tá indo, né? Mas é óbvio que ele tá indo. Ele tem uma Fireball também, ó. Olha a cara... Vai chegar o outro por trás, ó. Ele tinha duas Fireballs. Tá, se pá que eu... Tu tá querendo quebrar aqui cama? É tipo... Não que eu seja curioso, mas... Se tu quiser me falar, por favor, não reparem na minha mira. Eu meio que não joguei muito hoje, então... Na verdade, eu já joguei. Isso é só desculpa. Aí eu no começo ali falei que ia explicar como... O que que deu do bagulho do mouse. Até agora eu falei literalmente nada. Então eu vou tentar acabar essa partida rapidão. E daí na próxima eu já começo a falar. Deixa eu abrir aqui o meu Luciano. É, então, mano. Tipo... Tem como não usar? Quando o meu mouse quebrou, eu meio que fiquei sem jogar por bastante tempo, então... Tipo, eu meio que tô voltando a jogar um pouco mais agora. Então, se eu jogar mal é por causa disso, tá? É, não... Não é que eu sou... Também, desde que eu voltei, eu tava treinando um pouco mais de PvP com Projet, Varinha, jogando o HC, jogando o Sky Wars. Então, tipo... O meu PvP com bloco não tá tão bom. Ah... Achei o Meliante. Ele tá mais forte e... Tá, vamos aqui. O azul... O... Ah, azul! Ah, obsidian. Não... Não tomei hit. Tô vivo. De boa, né? Tá, eu tô com 10 Gima. Dá pra comprar algumas coisas aí, né? Então, eu vou tentar voltar pra minha base. Ah, tá. Minha base é pra lá. Errei o arco. Ele vai tentar virar de novo, eu acho. Tá. Boa! Agora explicando o que aconteceu com o mouse que estragou, né? Basicamente, eu tava... Joga nada. Basicamente, eu tava jogando aí um dia de boa. Os passarinhos estavam cantando. Quem? Mano, se ele responder... Tá. Opa, caí aqui. Ah, não, 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 não. Ah, o cara completou o bagulho. Tô sem bloco. Daí fica complicado aqui. Basicamente, eu tava jogando um dia de boa. Daí... Sabe aquele barulho de quando você conecta ou desconecta o USB? Eu não sei se me tá muito bem. Eu acho que é, tipo... Então, eu tava jogando de boa. Daí, de repente, deu esse barulho. E o mouse deu uma parada, tá ligado? Daí eu, tipo... Ok, achei estranho, mas... Sei lá. Daqui a pouco tem um... Tem um duende ali atrás que desconectou o cabo ou... Até aí, de boa, sabe? Não é de boa, de boa, mas... Mas era um pouco de boa. O cara vai quebrar aqui. E... Espada de... De ferro é complicado, hein? Não, não me irrita. Daí eu pensei, talvez não seja nada, né? Só desconectou uma vez, daí... Daí passou um tempo e... Deu esse negócio de novo. O que acontecia é basicamente, tipo... Eu tava usando o mouse normal. Daí, do nada, desconectava e conectava. Era rápido, não. Ficava, tipo... Mais que um segundo. Só que... Às vezes você tá no meio de um PVP ou no meio de uma ponte. Daí, se o mouse para por 0,5 segundos, tu já cai ou... Ou morre. Mas até então, o mouse tava utilizável, digamos assim. Ainda dava pra jogar com ele e tal. Daí o tempo foi passando e eu... Enquanto ele não estragasse de vez, eu não ia trocar o bagulho, né? Não vou gastar o negócio sem motivo, sabe? Gastar, sendo que ainda tá funcionando. Daí, os dias foram passando, continuou os negócios de vez em quando. Só que... O problema é que uma hora não foi mais só... De vez em quando. Foi, tipo... Se tornando mais frequente, então... Só deixa eu matar esse cara aqui, que ele... Ele pegou uns hits bons ali. Ele vai tomar costa agora. Se o ciano tiver afim de hitar... Daí, ao longo do tempo, foi aumentando a frequência e teve uma hora que ficou inutilizável, sabe? O mouse simplesmente parava e ficava 10 segundos sem ligar ou sei lá. Daí, ok. Nesse momento, eu percebi. É. Tá estragado, né? Daí, nesse ponto aí, eu ainda tinha pelo menos um pouco de esperança que daria pra, sei lá, consertar o mouse. Daí, eu levei pro lugar que conserta eletrônicos e tal. Eles olharam pro mouse e falaram, tipo... Então... Eu não quero te dar muita esperança. Infelizmente, o teu mouse, ele tá com uma doença no estágio avançado já. Deu ok, né? Não, eu até pensei em, sei lá, consertar. Porque muito provavelmente o problema era no cabo. E depois eu fui perceber que, sim, o problema era no cabo. Daí, eu ainda tava com uma... Uma mini esperança. Só que daí, quando os caras falaram lá que... Não tinha mais solução mesmo, eu me conformei. Matei. Daí, ok. Tipo, o mouse estragou. Fazer o quê? Eu... Na verdade, eu já tinha comprado o mouse usado e, tipo... Normalmente, nunca tinha acontecido comigo. Mas tem gente que fala que não gosta de comprar usado porque estraga rápido ou sei lá. Até porque tu não sabe o que o cara que tava usando antes, ele realmente fez, sabe? Tem como tu simplesmente confiar no que ele tá falando no anúncio. Mas tem a possibilidade dele... Tá tentando vender o mouse porque ele tacou na privada. Mas ok, o mouse até que tava num bom estado, né? Eu comprei ele, sei lá, em... Quando o cara falou que já tava usando faz três meses. Eu usei por, sei lá, um ano e tantos e... E daí que ele foi estragar. Então, meio que durou bastante, sabe? Mas daí, ok. O mouse tá estragado. Vamos comprar um novo, né? Eu até dei uma pesquisada, como eu falei antes, em outros mouses. Pra ver se não compensava comprar outro. Só que... Só que o modelo é, tipo, o melhor mouse atualmente pra Butterfly que... Butterfly... Butterfly... Pro clique borboleta, sabe? Que é o clique que eu faço na maioria das vezes. Porque ele tem um... Uma... Um formato bom. E além disso, ele tem... Ele registra o DoubleClick. Se tu pegar outros mouses, tipo, sei lá, o... Rocat, Ken ou o Bloody A60. Eles são mouses bons. Uh... Que registram o DoubleClick. E o problema é que eles não tem um formato muito bom. Então, se o teu foco não é somente ponte. Ele não é um mouse tão bom, tá ligado? GG. Só que daí eu pensei. Eu posso comprar outro mouse exatamente igual. Ou eu posso dar um upgrade. Porque pra quem não sabe, existe um outro tipo de Model O. Que é o... O Model O sem fio. E eu pensei. Por que não comprar esse daí, né? Ele é mais caro. Obviamente. Tipo... Vem sem fio. Só que ainda assim, tipo, cobram mais. Enfim. Vai entender essas empresas aí. Mas enfim. Eu pesquisei. Comprei o... O Model O sem fio. Chegou. E o bagulho tá com problema. Pra começar aqui, um dos motivos pra eu querer comprar o Model O sem fio. É que eu já vi vídeos que ele registraria mais CPS que o Model O normal. Então, tipo, o Model O normal ele conseguiria chegar, sei lá, a 4ms. Enquanto o sem fio consegue chegar a 0. Só que daí eu comprei esse outro Model O e tal. Fui ver se pegava mais CPS. E nem double click o bagulho tava registrando. Antes que tu pegue e fale. Ah, não. Você tem que ir lá no software e diminuir o debounce time. Ele é padrão de 16. Você bota pra 4. Mas já tá. Eu já tinha mudado o negócio. E ainda assim, não registrava double click. Eu já comecei a pegar e ficar angustiado, né? Mas enfim. Daria pra devolver ainda. Daí depois de algum tempo eu fiquei reinstalando o software, desligando e reiniciando o mouse. Até que, ok. Pegou e registrou o double click. Só que ainda assim, registrando o double click, ele tava com uma sensação estranha. Tipo, vocês estão ouvindo os cliques desse mouse aqui? É tipo... Normal. Só que o barulho do outro mouse, tipo, a sensação de clicar, era tipo... Esse daqui é assim? E o outro era tipo... Vamos ver se eu consegui colocar algum efeito na edição pra exemplificar. Mas não é só como se o barulho estivesse estranho. Basicamente, os cliques também estavam saindo estranhos e o butterfly que era pra eu pegar, sei lá, 25cps, eu não tava passando de 18. Só que daí o que realmente me fez devolver o mouse foi que o motivo pelo qual eu paguei o mouse, pelo motivo dele ser sem fio, não tava funcionando. Daí, aí sim foi a gota d'água e daí, ok, vamos devolver esse bagulho aí, né? Quando eu usava o modo sem fio, ele meio que ficava como se estivesse com um sinal ruim, ele ficava travando. Mas daí, ok. Tinha um prazo de 7 dias pra devolver pelo Mercado Livre e, tipo... Se eu não me engano, não é só pelo Mercado Livre. Eita. Se eu não me engano, tá? Tipo, eu posso tá muito enganado, mas se eu não me engano, esse negócio dos 7 dias é meio que uma lei. Então, todo estabelecimento que vender coisas, ele tem que oferecer o prazo de 7 dias pra pessoa devolver, não importa o motivo. Então, ok, eu fui lá, devolvi o mouse e, tipo... Eu poderia escolher, agora que eu tenho, tipo, mais uma chance. Eu já comprei o bagulho e daí veio errado, eu devolvi. Daí, agora eu posso tentar escolher outro. Só que no final eu fui com o modo óbvio. Só que antes eu tinha comprado sem fio e... Pelos diferenciais que eu queria comprar o sem fio em relação ao com fio, meio que aquele mouse não tinha. Daí, agora eu não sei se foi só porque aquele mouse tava com defeito ou se, tipo, eram todos os mouses. Daí, enfim, comprei esse mouse aqui com fio. E até agora, eu não tenho certeza se vai ser pra fim, mas pelo menos por enquanto não deu nenhum defeito. Então, eu tô bem assim, ó. Sorridente e alegre. Mano, precisa o meu... Até agora, passou tipo 15 horas de jogo e só agora o azul foi matar o... Com esse cara aqui, eu queria tentar fazer uma jogada, ó. Eu vou dropar mais maçã pra ele, ó. Pode, pode pegar maçã, cara. Vou dropar aqui e vou ficar... Eu vou ficar girando até ele e pegar as maçãs. Vamos ver se ele vem agora. Não! Não! Oh, não! Ele vai me irritar! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!